ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Furtos e roubos fazem aumentar a procura por seguro de celular. Polícia prende suspeito de roubar fios de cobre de rede de telefonia, internet e TV a cabo na capital. Quase metade dos vereadores de Manaus vai se candidatar a deputado ou senador nessas eleições. E pesquisa aponta crescimento do eleitorado no Amazonas. No esporte, empate entre Nacional e Ponte Preta pela Copa do Brasil faz Leão da Vila dar adeus à competição. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa tarde. Os constantes roubos e furtos de aparelhos celulares têm feito o consumidor gastar mais. Sabe com o quê? Com seguro. Tudo para ter direito a outro aparelho caso seja vítima da violência. Só em 2017, a Federação Nacional de Seguros Gerais pagou em todo o país 300 mil indenizações. Mensagem chegando, ligação, redes sociais, e-mail. É fácil encontrar na rua alguém com o celular na mão. E foi por causa dessa falta de cuidado que Daniel já foi assaltado sete vezes. Você trabalha bastante para comprar algo bom para você e tal, e chega uma pessoa e vai lá e rouba de você. Uma sensação terrível. Ainda mais quando apontam arma para você e tal, chega com ignorância. Os assaltos e furtos de celulares acontecem todos os dias. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 2017 foram mais de 21 mil roubos e 8.400 furtos. E o centro da capital é um dos locais em que os bandidos mais agem. A gente percebeu que muitos criminosos são viciados em drogas, às vezes se passam por mototaxistas para praticar esses roubos e arrastões na cidade. A polícia vem trabalhando em cima desses suspeitos, investigando no intuito de diminuir esse número de crimes que estão acontecendo na nossa cidade. Por causa disso, as pessoas têm tentado se prevenir, contratando o seguro na hora de comprar o aparelho. Alguns anos atrás as pessoas ainda não estavam acostumadas. Com o aumento da incidência de roubos, furtos, as pessoas já estão procurando. E com isso nós tivemos um aumento em torno de 20% da procura em relação ao seguro. O seguro é de 15% a 20% a mais do valor do produto. Pode até sair mais caro, mas a vantagem é que em casos de perdas, roubos e furtos, que acontecem muito, o cliente consegue um novo aparelho celular se estiver dentro da garantia. Daniel comprou um novo celular há dois meses. E depois de ser vítima tantas vezes dos bandidos, ele preferiu pagar 300 reais a mais para ter o seguro durante um ano. Você gastar um pouquinho mais para ter uma segurança, caso você seja roubado, perca seu celular, quebre o celular. Mas para conseguir um novo aparelho em casos de roubos e furtos, é preciso apresentar o boletim de ocorrência. Ir até a área da Garcia, bloquear o e-mail e também entrar em contato com a seguradora para estar verificando a aquisição, o pagamento da franquia e a aquisição do novo aparelho. Mas com o seguro ou não, a lição é para todos. É preciso ter muito cuidado ao sair na rua com o celular. Não atender o celular no meio de aglomerações, em determinadas horas da noite, em determinados pontos da cidade, em lugares irmos, não ficar em WhatsApp. A gente percebe as pessoas muito distraídas com o WhatsApp e acabam nem percebendo a vinda dos suspeitos ao teu encontro. As vítimas desse crime devem sempre registrar um boletim de ocorrência no DIP mais próximo de casa. E você que está sem sinal de telefonia ou internet não está sozinho. Pelo menos 400 mil pessoas foram prejudicadas na zona sul da capital com o roubo de fios de cobre das empresas. A polícia prendeu uma das pessoas suspeitas do crime. Israel Ortiz da Silva, de 25 anos, agia na madrugada para não chamar a atenção. Mas não teve jeito. Moradores avisaram a polícia sobre os roubos dos fios de cobre, que no ano passado deram prejuízo de mais de 2 milhões de reais às empresas de telefonia, TV a cabo e internet. E o suspeito foi preso em flagrante às 2 da manhã desta quarta-feira, na Cachoeirinha. Se nesses últimos dias você tentou fazer uma ligação no celular, usar a internet ou mesmo a TV a cabo em casa e não conseguiu, você pode ter sido uma das mais de 600 vítimas desses furtos de fios de cobre que já se tornaram comuns aqui em Manaus. Os fios roubados na madrugada eram vendidos a sucateiros. Logo após a retirada, ele leva para um local ermo, um local seguro, queima esses cabos retirando o cobre. Ele vende possivelmente para sucateiros, pela quantia de 15 reais o quilo. Em janeiro desse ano foram registradas pelas empresas de telecomunicações em Manaus 58 ocorrências de furtos de fios de cobre com prejuízo de 216 mil reais em apenas um mês. Se acusado, Israel pode cumprir até 8 anos de prisão por furto qualificado. E a polícia agora quer encontrar os sucateiros que compravam o material roubado. A seguir, quase metade dos vereadores da capital vai se candidatar nas eleições deste ano. E ainda o número de eleitores cresce no Amazonas. A gente mostra já já. Música Música Música